Eduardo, quem é que tem que saber diagnosticar o infarto com supra? Todo profissional de saúde deveria saber pegar um eletro que trabalha em emergência, principalmente. Deveria saber pegar um eletro e dizer, olha, isso aqui é um infarto. Quem é que vai tratar o infarto? Aí tem que ter o médico. Então, quem é que deve saber trombolizar um paciente? Cardiologista, né, Eduardo? Não. Não é só o cardiologista, não. Quer ver? A maioria dos cardiologistas, no final das contas, 20 anos atrás era diferente, porque a maioria dos serviços não tinha hemodinâmica de plantão e tal. Mas boa parte dos cardiologistas, hoje em dia, já trabalha em local que tem cáter, 24 horas e tal. Então, o cardiologista, na grande parte das vezes, ele tá ali de boa, né? Manda ali pro cáter, tá resolvido e tal, beleza. A maioria das trombólises não são feitas por cardiologistas, são feitas por pessoa recém-formada, clínico geral que tá lá na UPA, no pronto-socorro de clínica médica. Então, você tá pra se formar, se formou na plantão de clínica geral, você tem que saber trombolizar o paciente. Não é opcional, não. Não é opcional, tem que saber trombolizar. Como é que eu faço? Peguei um paciente que tá com infarto com supra. O que é que eu faço? Você vira nos 30, né? Aí começa aquela suada, pelo amor de Deus, vou mandar um WhatsApp aqui, mas são duas horas da manhã, ninguém vai me responder. Você tem que ter a confiança, a segurança de fazer a parada. Então, a primeira coisa é o seguinte, é diagnosticar o infarto com supra. Primeira coisa. E aí vai seguir esses passos que a gente falou agora. Colher, parede, espelho e o olho do sal. Beleza. Tô seguro. Olhei e tal, tem esse critério, tem um daqui patológico e tal. Beleza. É um infarto com supra de fato. Segundo passo. O paciente tá na janela pra trombolizar, tá nas primeiras 12 horas e tal. Primeiro que eu tenho que perguntar é o seguinte, é o paciente que tem contraindicação absoluta a trombolítico? Se tiver contraindicação absoluta, é contraindicação absoluta. Esse nome absoluto não é pra tirar onda, não. Tá dizendo que não dá pra fazer o trombolítico. Aí não podemos esquecer o princípio hipocrático básico, né? Primeiro, não faça o mal. Isso aí já foi questão de bioética, inclusive, na época da residência. A gente lá nos seminários discutindo. Veio. Eu tô com um paciente que eu não tenho possibilidade de CAT. Não tenho possibilidade. Eu tô numa cidade do interior, do interior, do interior. O lugar mais perto que tem a cateterismo tá 12 horas de distância, né? De viagem. Acabou. Não tenho. E o paciente tá com infarto com supra na minha frente, mas vou fazer o spoiler aqui. Ele tem algumas dessas contraindicações absolutas, como já teve AVCH prévio, tá com sangramento ativo relevante, HDA, tal, enfim. Eu posso fazer o trombolítico, porque vê, eu não vou ter CAT. Infarto mata. O cara teve AVCH um ano atrás. Pô, deixa eu fazer um trombolítico aqui. Não pode. É classe 3 pelas diretrizes. Classe 3 é aquele. Não vai fazer. Não vai. Ah, mas aí, primeiro, não faça o mal. Primeiro, não complique a vida do paciente. Certo? Então, se o paciente tiver uma contraindicação absoluta, caso a cair, você vai ter que transferir ele pra um lugar que tenha cateterismo. Ponto final. Se o paciente não tiver, será que tem uma contraindicação relativa? E contraindicações relativas, né? Tem uns que são mais fortes, outros que são mais fracas. Eu não vou me ater aqui, mas aí você vai ter que pesar o custo-benefício. Digamos que o paciente não tenha contraindicação nenhuma. Não tem. Ponto final. Qual é a grande pergunta entre eu ter dado o diagnóstico do infarto com supra, ter pego o elétrico e falado isso aqui é um infarto com supra, e o paciente tá no outro serviço que eu pretendo transferir, deitado na sala de hemodinâmica, com a corda guia passando a artéria pra insuflar o balão, né? Não é chegar no outro hospital, não. É estar na hemodinâmica com a bala na agulha ali pra abrir a artéria. Isso vai demorar mais do que duas horas? Vai demorar mais do que duas horas. E vira, rapaz. Vai, tromboliza o paciente que agora é a hora, certo? Não, não vai não. Tem um hospital que fica aqui 30 minutos de distância, tá sem trânsito, tá de boa, dá pra transferir logo, já liguei lá, já consegui a vaga. Beleza, transfere. Tranquilo. Trombolítico versus angioplastia. Angioplastia é melhor por quê? Diminui sangramento, e é meio óbvio, né? O trombolítico, você vai estar fazendo uma medicação que, entre aspas, né? Falando em termos leigos, afina o sangue, né? Mas ele vai fazer isso no corpo inteiro, e você só quer atuar ali numa regiãozinha da coronária. Então, aumenta o risco de sangramento em relação à angioplastia. Mas não é só isso, não. Tem estudo mostrando que a angioplastia diminui o risco de morte, comparado com o trombolítico. Quando é nas primeiras 2, 3 horas de apresentação, o trombolítico tem uma eficácia em relação à mortalidade quase tão boa do quanto a angioplastia. Mas é isso. Se tiver que trombolizar, eu tenho que ver se tem contradicação absoluta. 5 na cabeça, 1 no tórax, 1 no abdômen, 5 na cabeça. AVCH, qualquer época da vida. AVCI nos últimos 3 meses. TCE, né? Trauma crânio encefálico importante nos últimos 3 meses. Meio relativo aqui o que é o importante. Mas, enfim, geralmente é aquela coisa que chama mais atenção. Tumor de sistema nervoso central ou malformação artério-venosa. Tórax, dissecção aguda de aorta. E 7, né? Que é o sangramento ativo, abdômen. Abdômen pode ser em qualquer canto. Então, eu botei abdômen porque é o mais comum hemorragia digestiva alta.